Galera, estamos aqui em mais uma batalha Pokémon do nosso torneio Pokémon E hoje, eu acho que é uma das batalhas mais esperadas dessa série Casio vs Montalvão E aí, quem vocês acham que vai ganhar essa grande batalha? Se você acha que é o Casio, comenta a hashtag Casio Se você acha que é o Montalvão, comenta a hashtag Montalvão E aproveita, deixa seu like que é muito importante Se você deixa seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E galera, vai todo mundo lá no meu Instagram Que tá o primeiro link da descrição e também tá aí na tela E vai lá na última foto, comenta vim pelo vídeo E aproveita e segue lá, que eu vou tá mandando salve pra vocês Na final, mano No dia da final da série aqui do torneio Vai ser ao vivo, então eu vou pegar As pessoas que me mandaram lá no Instagram Eu vou mandar salve pra vocês lá, fechou? Então segue lá no Instagram, que é importante Se inscreve aqui no canal, que é importante também Aperta aí e ativa o sininho também Que vai ajudar bastante pra você receber todos os vídeos Baixa o aplicativo do canal E aí, galera, fica com essa grande batalha! Galera, tamo aqui em mais uma batalha Mano, batalha top, Erson Hoje é a batalha mais épica dessa série Que mais muita gente tava esperando Montalvão, vai ser esse português aqui Que tá representado pelo Helio Thales E aí, galera? Ô, mano, será que eu vou ganhar hoje? Não, não gosto de você não, velho O que, mano? Que isso? Vem cá Vem, vem Você me dá Me dá azar Mas, gente, deixa seu like aí que é muito Nossa, quase que eu Ah, mano Oi? Você quase que? Ah, mano Ah, mano Vem com isso Ah, mano O que é isso? Ô, abusado Ah, mano Você acha que vai me matar aí? Vai ficar saindo de bocinha? Mas, gente Pra quem não sabe como funciona Se tornei um Pokémon Basicamente inventei 32 likes Vamos abrir aqui E os Pokémons que vêm A gente vai fazer uma batalha aí E quem ganhar, mano Se classifica, fechou? Fechou, né, galera? Mas eu acho que eu vou ganhar aqui Ó, sabe, né? Quem ganhar agora vai pra final, né? Ô, louco Sério, mano? É, galera Agora começou Agora vai ficar como, mano? Louco Agora vai ficar Hardcore, mano Fica Hardcore Ô, nem vi um lendário Shiny não Parece aqui também Parece um Shiny nesse Pokémon aqui Não lembro Ai, ai Matalha mais esperada, mano Mano, melhor Pokémon aqui, ó Olha o melhor Pokémon Melhor Pokémon do jogo Esse Pokémon aqui, ó Cadê? Tá zoando, velho? O melhor Pokémon do jogo é esse aqui Cadê? Ó, não Fica comigo Ô, louco Eu vi, hein? Eu vi Mochila, Pokébola Vamos pegar esse Salamancer aqui Tô pequeno Mochila Mochila Tá Só Nossa O primeiro Pokémon inicial Pra level 14 já Você tem noção disso? Um Dragonite O que? Veio um monte de Pokémon junto Mano, olha aí, cara Vocês tão vendo, né, galera? Vocês tão vendo? Não, eu não sei se ninguém tá vendo. Não, realmente, tão vendo porque tão vendo o vídeo. Mas é muita sorte, mano. Pra uma pessoa só. Hoje, hoje, eu acho que vai ganhar. Hoje, mentira. Eu sou o caso, mano. Sou o português aqui, mano. Vou deixar ninguém ganhar, não. É isso. O cara tá finto. Mano, meu Pokémon tá evoluindo no inicial, juro. O melhor Pokémon do... Tá evoluindo, meu menininho. Meu Deus do céu. Tá. Aí, ele evoluiu. Ele agora é um Torrequete. Sei lá como é que fala. Olha outro Pokémon bom aqui. Ei, capinho. Hoje. Hoje, ação tá do meu lado, velho. Hoje, eu vou ter Pokémon lendário pra escolher no meu time, velho. Pra escolher a sua vida. Nossa, velho. Pra usar esse e tal, tá ligado? Porque, mano, eu tô com muito Pokémon, porra. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Vou pegar isso aqui também pra que a gente necessita, né, gente? Vou pegar tudo, mano. Pra mim, não tá vindo nada. Eu vou falecer, cara. Eu vou morrer. Vamos morrer, vai. Tô louco, mano. Eu tô dentro de um negócio doido aqui. Mano, isso aqui também é bom, ó. É o mesmo encantamento. Ah, oxi. Tudo que foi bem bom, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Tchau. Nossa. Não, eu spawni um tanto de galinha aqui, mano. Quer uma pra você? Não, não quero não, mano. Só isso. Como que vai fazer companhia pra sua cabra? Nossa. Nossa, cara. Nossa, cara. Pé de ruim. Cara, que chato, mano. Nossa, mano. Na moral, velho. Um dia vai ter volta, velho. Você sabia? Vai lá, ó. Tá falando coisas que... Fica falando coisas que não são. Hum, a gente vê que tá com 20 de aumento aqui, ó. Na chino lá, pra... Mano, Irineu. Ah, o Irineu, o Irineu sabe. É uma coruja, velho. É uma coruja gigante aqui. Vem cá, vem cá. Tá, mano. Ó, eu tô forte, velho. Juro. Ô, louco. Joga na cara mesmo. Vai. Não tá, não, é? Tô, não. Que pena, mano. Ô, louco. Não, pera aí. Eu vou ficar forte agora. Nossa, mano, tá com muito Pokémon. Ô, pode dar barra aqui, ó. Pra parar de um Pokémon. Pode. Ótimo. Barra aqui, ó. Arroba. É. Moreu. Aí. Moreu tudo. Ô, mas tá até minhas galinhas aqui, mano. Cara. Ah, mano. Que pena. Minha galinha faleceu. Doze irmã aí. Nooo. Doze irmã. Nossa, mano. Vai ter volta. Vai, mano. Que bom, né? Ter volta. Ô, louco. Olha aqui, sabe? Que pena. Ô, louco, mano. Mano. Três. Um. Dois. Um. Não, eu peguei um negócio errado. Tá pronto, Thales. Mas já? Que isso? Tô pronto. Mano, abri todos dentro de casa. Agora eu vou equipar aqui. Salpar. Vai. Mano. Mano, eu só tenho... Ô, louco, mano. Olha aqui. Meu time. Tá. Perfeito. Não, não, cara. O meu tá horrível, velho. Mano, você não ganha agora, velho. Você não ganha essa batalha, velho. Juro. Eu desisto. Ô, louco. Vocês tão me lembro, mano. Hoje eu acho que... O louco, não. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu quero. Mano. Vem cá. Eu tô com muita... Muito bom, velho. Juro. Nossa, velho. Eu só tô com ruim, mano. Eu tenho dó desse português aí agora, mano. Ah, coitado. Aqui na remonta ao ver, o show, tá ligado? Não representar, mano. Nossa, mano. Nossa, eu tô ficando OP aqui bonitinho, tá ligado? Aqui, ó. Tô pronto, mano. Quando você tiver pronto. Também tô pronto. Você tá pronto, mano? Bora. Pera aí, não. Deixa eu trocar esse. Inicial aqui. Você já botou doce raro e tudo, mano. Isso aí é o seu flash. Ah, velho. Eu sou rápido, mano. Que isso. Você é o flash, então. Não é português. Apesar que eu ia ser o português aí, o caso e tal. Mas você é o flash. Tá bom, então. Sou o flash. Não sou o flash de Portugal, entendeu? Tá bom, mano. Deixa eu dar um timing. Vamos, vamos. Eu sou o flash de Portugal. Eu comecei a comer mais fraquinho. Mais bonitinho aí, que eu gosto. Ai, ai. Ficachu, mano. Não, cara. Que isso. Ô, 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 ô. Coitão, não tem dó de ficachu, não. Hoje eu tenho dó de você, Thales. Nossa, eu já faleci. Ah, que isso, mano. Esqueci de trocar um pokémon aqui, velho. Ô, mano, que pena. Nossa, ô, não, galera. Ah, não, agora, agora. Vai ficar bagulho, não vai ficar bagulho. Mano, é pra matar com um pokémon só, é? É pra matar com um só? Que isso, cara. Não sei o que foi pra matar com um pokémon só, mano. Você já me fala, tá ligado? Não, não é assim não, não é assim não. Que isso. Daí daqui a pouco a gente tira as cartas da manga, tá ligado? Tira as cartas da manga. Eu sentei as cartinhas da manga aqui. É, mano. Ô, louco. Olha lá, já foi mais um embora. Já foi mais um, mano. Ah, tirei um pouquinho. Um pouquinho de dano foi ótimo. Eu tô com medo do pokémon, mei. Que isso. Será 65, mano. Olha lá, mano. Tira metade da minha vida. Metade, não, cê sabe ver quem eu realmente, hein. Ah. Ai, vai matar. Matou. Ei, viu? Não foi com só, não, cara. Tô falando. Eu tenho um N-T aqui. Olha que esse N-T aqui é lendário logo. Que isso, mano. Vamos dar um ataquezinho aqui bonitinho nele. Beleza. Olá. Eu achei que o meu pokémon mudou. Eu acho que foi meu ataque, hein. Tá com ele, mano. Vou ver, vou ver, vou ver. Valeu. Oxi. Ah, mano, aí desse jeito eu não vou atacar nunca. Foi meu ataque, com certeza. Tô esperando você. Ó, louco, bicho. Que isso. Nossa, mano. Vamos. Cê botou um Dragonite. Cê percebeu, não é? Cê trocou assim, mas tipo... Foi um Dragonite. Nossa, olha que crítico é esse, mano. Que isso. Cê trocou pra um Dragonite. Tinha tipo... Hum, tadinho. Ai, ai. Tô quase falecendo, mano. Tô quase falecendo. Mano, cê tem... Não vai. Eu vou ter o ataque, boa. Boa, meu menino, boa. Ah, ele pulou de felicidade. Calma aí, mano. Tem uns quantos dias aqui, ó. Oh, mano. Ferrou. Oh, acho que ele faleceu, hein. Tá. Ah, não, mano. É isso. Nível 75, velho. Que abusado. Espera. Oh. Espera. Um Raikou, mano. Raikou complicado. Boa, Salamança. Nossa, mano. Morri, mas eu levei. Vamos. Agora... Olha lá, olha lá, mano. Mais um ataque. Vai, vai. Ah, não. É isso, mano. Pra ganhar. Vai, 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 vai. Isso, boa. Ah, velho. Não acredito, mano. Falta um, né? Falta um Pokémon pra mim. Ah, isso, mano. Ah, mano, é agora. É agora, mano. É agora. Dessão final. Boa. Louco, mano. Que isso. Foi metade da minha vida aqui agora. Boa. Mano, mano. Ô, louco. Gente, mano. Mano, mundo ao vão vai pra o quê? Pra final. Não. Acabou o português. Acabou. Mentira, galera. Não foi real esse vídeo. Não virou nada, mano. Esse vídeo não foi real. Não, mano. Hashtag triste. Nossa, não foi real, não. Foi invisível o vídeo, tá ligado? Foi invisível. Vai, vai. Show, show. Sério. Eu falei pra você que... Que não era hoje, entendeu? Não era hoje o seu dia de ganhar isso aqui. Não, mano. Ó, eu vou falar a verdade, mano. Você ganhou porque hoje eu estava calmo, entendeu? Assim, eu tava... Não, vou deixar ele ganhar pelo menos uma vez, né? Porque depois de três é vergonhoso, entendeu? Tá bom, então. Beleza, mano. Gente, lembrando que a final vai ser em live, tá aí no canal, mano. Então, fiquem ligados aí nessa terça, mano. Nessa terça, acho que por volta das 19 ou 20 horas. Tem live aqui no canal com a final de torneio Pokémon. Então, fiquem ligados aí no canal. Lembrando, baixe o aplicativo do canal pra Android. Já tá aí na descrição. Porque ele lá fala quando começa a live. Anuncia no tempo real, mano. Notifica de vídeo também e tudo. Então, baixe lá pra vocês ficarem ligados na final, mano. Na final vai ser épica. E é isso, mano. Montalvão tá na final. Vamos ver aí no próximo vídeo quem será o que vai enfrentar o Montalvão. É nóis. Era muito obrigado ao sucesso de vídeo até aqui. Valeu, falou e fui.